Bem-vindo a Sauna Los Rift 30 segundos para a liberação das tropas Tropas liberadas Muito bom Tchau, tchau. 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 A equipe vermelha derrotou o dragão. Tchau. 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 Neutralizado. Neutralizado. A barricada vai cair em breve. Secarem flores. Secarem flores. A barricada. A torre da equipe vermelha foi destruída 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.